Boa noite. Ela foi mencionada aqui com grandes elogios pela coreógrafa carioca Angel Viana, com quem ela trabalhou durante nove anos. Pois hoje ela está aqui, na sua primeira entrevista no Retorno a Porto Alegre. E é com ela, com Suzana Saldanha, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. A Suzana nasceu aqui em Porto Alegre, mas viveu no Rio durante 30 anos. Ela fez o curso de arte dramática na URCS, onde, posteriormente, ela licionou. Ela foi colega do Luiz Arthur Nunes e, com o Luiz Arthur Nunes, fundou o Grupo Província. Ela tem um prêmio de menor atriz, o Prêmio Asturiano, e eu acho que foi o primeiro espetáculo que vocês fizeram no Grupo Província, né? Não sei se foi o primeiro, mas foi o... Em 79. Ela fez mestrado na França, em teatro e educação. Foi professora no Anchieta, Dom Diogo de Sousa, aplicação, Rosário, e, gente, no Instituto de Educação, substituindo a Olga Reverbel. Ela trabalhou como apresentadora na TV Guaíba e na TV Gaúcha, que agora se chama RBS. Em 84, ela pediu transferência, ou foi transferida, enfim, ela saiu do DAD aqui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde trabalhou até se aposentar. No Rio, ela ajudou a fundar o Grupo Centro de Demolição e Construção de Espetáculo, com o diretor Aderbal Júnior. Quando ela se aposentou, é que ela foi trabalhar na Escola Angel Viena. E lá ficou durante nove anos. Foi um trabalho excelente. Ela tem experiência também em cinema e em televisão. E em cinema, ela tem o prêmio de melhor atriz coadjuvante, prêmio Kikito, aqui em Gramado, com o filme Separações, foi, né? Com Domingos de Oliveira. Também fez novela e teve uma experiência também com o Geralt Thomas, em Letra Concreta. Tudo bem, Suzana? Tudo bem. Você está sabendo tudo, hein? Eu sei quase tudo. Agora eu não sei por que você voltaste. Você está voltando, voltando ou você está passando para o Porto Alegre? Eu estou voltando, voltando. Eu, em 2012, a Márcia do Canto me chamou para dirigir um texto dela, O Mundo de Camila. Foi um sucesso? Foi. Prêmios mais prêmios? Ela ganhou o prêmio de melhor atriz. E ela era um livro, é um livro que ela tem, de criança. Só que eu me apaixonei pelo livro e resolvi, disse para ela, olha, o livro é de criança, mas essa peça aqui vai ser feita para crianças e adultos. E eu embarquei naquilo ali. Aproveitei que estava aqui em Porto Alegre e fui fazer todos os exames de rotina de mamãe, que achava que mamãe não estava muito bem. fiz os exames, deram o diagnóstico, tudo, sabia que um dia eu iria voltar para Porto Alegre. Eu tenho certeza absoluta. Você é filha única? Não, eu não sou filha única, não. Do meu pai e da minha mãe, eu sou a primeira. Nós somos quatro mulheres. Uma mora em Recife, duas moram aqui e eu no Rio de Janeiro. E aí eu sabia que ia voltar. E aí que aconteceu a história. Eu resolvi, porque o meu médico do Rio de Janeiro mandou eu fazer uns exames aqui em Porto Alegre. Aí eu fui fazer os exames, porque a medicina no Rio de Janeiro eles acham uma maravilha que é do Sul, né? Os médicos lá. Aí eu fui fazer e aí uma pequenina, que poderia ser uma tragédia, eu fui fazer uma colonoscopia e deu câncer de intestino. Aí eu fui fazer operação, aí era de primeiro grau, aí não tive que fazer rádio, nem quimio, nem nada. Os famosos pólipos. Os famosos pólipos. E eu, por que que eu estou te dizendo desde o início? Porque eu acho que a gente tem que fazer esses exames, entende? Acho que a gente precisa fazer esses exames. Foi um susto, foi um susto. Porque foi assim, 2012 foi um susto grande na minha família. Minha família é muito pequena. Nossa, eu sou, o meu pai e minha mãe são separados desde que eu tenho 11 anos. E aconteceu em 2011 que eu não tinha quem tomasse conta de mim. Porque o meu cunhado se safenou. Então, uma parte da família, a mulher dele, os filhos dele, aí eu fiz uma coisa que eu adorei. Eu criei a Net Love. Opa! Aqui em Porto Alegre. E aí veio Gilberto Perim, Alice Urbim, a minha sobrinha Helena, a minha irmã Eliana, o Isaías, tomar conta de mim. Está sendo bem cuidadinha, bonitinha. Mas você está bem. Não, isso já faz um ano. Isso já faz um ano. Já fiz de novo o exame. É, já fiz um ano. Mas foi um susto que eu levei. Um grande susto. Tu não vieste para descansar, né? Não. Tá. O que tu tens em mente aqui em Porto Alegre? Bom, eu cheguei, vai fazer um ano agora em agosto. Eu cheguei para, eu chego de uma carreira bem sucedida no Rio de Janeiro, que as pessoas não sabem, porque eu sempre fiz teatro. Meu foco é teatro. Então, eu vim para cá, eu já escrevi um livro. Sim. Porque acontece que, vamos começar assim. Tu vê que isso eu não sabia. E agora me conta que livro, que tipo de livro. para o teu produtor, porque eu disse assim, eu não vou contar tudo. Me conta que livro é esse. É um livro sobre a Anitta Garibaldi. Porque para eu chegar depois de 30 anos, eu tive que pagar algumas prendas aqui. A primeira prenda que eu paguei, eu já te contei, foi a operação. A segunda prenda que eu peguei, que eu paguei, foi que eu fui arrumar o tal do apartamento e caí e quebrei o metatarso. Ah! Não vai ser só desgraça que eu vou te contar. Isso foi naquele período, quando tu viesse, é um ano atrás. É. Quando tu viesse, dirige a Márcia. Logo que eu cheguei aqui. Não, eu dirigi a Márcia. Agora. Foste embora, voltaste. Dirigi a Márcia, fiz o exame, o exame médico, fiquei sabendo. Fui fazer, fiz com laparoscopia, porque era o primeiro grau, fui fazer teatro, estrear um espetáculo, que eu posso te dizer que você sabe o que significa o teatro, o que significa o palco, é salvador mesmo. Eu fui para Recife, eu fui para Fortaleza, a mão aqui ainda operada, e fui fazer o trabalho lá. Aí eu volto quando meu pai faz 90 anos, que é em agosto de 2013, e agora em agosto vai fazer um ano que eu estou aqui, né? Todo esse tempo eu fiquei no Rio. Pois é, e aqui tu ficaste bem escondidinha, porque eu te descobri por acaso. Fiquei, fiquei. Por quê? Porque eu não tinha nada para falar. O que eu ia falar? Mas eu quero saber o seguinte... eu vim aqui porque era você, porque eu simplesmente eu vi um programa teu e eu vi que eu me espelhava em você, eu dizia, meu Deus do céu, essa mulher é assim, é super atual, ela deixa as pessoas falarem, ela é calma, ela é... Gente, eu era o oposto de você, aquilo eu me apaixonei. Quando a tua produção me ligou, você me ligou, eu disse, não, com a Ivete eu vou já, agora. Pois é, e a Ivete tem uma expectativa, né? Quer dizer, se tu foste para o Rio, eu saíste daqui para fazer um espetáculo lá, segurando a barriga. Quer dizer, tu voltaste, tu não está pensando em, sei lá, recriar os teus grupos, os teus núcleos. E você acha que é fácil aqui em Porto Alegre? Acho que sim. Olha, Ivete, eu não sei, não. Eu não sei. Não, mas eu... Contrariando o Nelson Rodrigues que escreve O Mineiro Só É Solidário no Câncer... Foi o Otto Lara Resente. O Otto Lara Resente. Mas foi quem disse foi o Nelson Rodrigues para o Otto Lara Resente. Que o Otto Lara ficou furioso de brabo porque ele disse isso. Eu acho que não, eu acho que o Gaúcho é Solidário no Câncer. Sim. E também no trabalho. Não, ele trabalha muito. Ele é muito ocupado. Muito ocupado. Tu acompanhas o movimento teatral aqui no Sul? Tu tens acompanhado? Eu acompanho muito. Acompanho... Imagina, claro, eu vou a tudo quanto é peça aqui. Então, tu sabes que o movimento é que as pessoas não estão paradas com relação ao teatro. Claro que não. E por que tu acha que não dá para tu fazer esse teatro aqui? Não, mas eu acho que dá para fazer teatro aqui. Sim, tem o que eu te disse. E eu faria. Mas você fez uma pergunta e eu não te respondi ainda. Quando eu estava com o pé, que eu fiquei 40 dias aqui em Porto Alegre, logo que eu cheguei, fazendo fisioterapia com o tal do metatarso, né? Chega na minha casa para me visitar e é uma Santana, que é especialista em Anitta Garibaldi. Eu começo a falar para conversar comigo, conversando comigo. Minha amiga, eu digo que nós somos amigas de infância porque nos conhecemos no Instituto de Educação. E aí ela começa a falar de Anitta. Anitta Garibaldi. E aí sai Meu nome é Anitta, um livro em que ela faz a parte de uma parte bem didática para a escola quem foi Anitta Garibaldi. E eu escrevo do outro lado do livro, eu escrevo uma peça, um monólogo para uma atriz só. Então vai ser lançado no dia 20 de agosto. Vai ser lançado esse livro. Assim? Seco? Ou com espetáculo? Não, com espetáculo não, porque o espetáculo requer uma produção. E eu não tenho produtora aqui, porque eu tenho um solo meu. Qual é o solo? Em 10 de novembro de 2009, eu abro a revista do Jornal do Brasil e me deparo com um texto da Marta Medeiros, fazendo uma resenha sobre um livro do Abrão Eslavudos que quem pensa é o que eu sou. E ali eu fiquei apaixonada pela resenha e por uma palavra, desamparo. E aí eu comecei todo o meu périplo para montar este espetáculo. Que eu acho que aí é que começa toda a minha história até agora. Porque eu me lembro que eu encontrei uma amiga minha que é a Aida Flores, que é aqui gaúcha, que é irmão, é irmã do Linneu Dias. Ela é jornalista, ela é crítica. E eu encontro para ela e ela pergunta para mim, Suzana, o que você está fazendo? E eu digo, olha, estou fazendo bem rapidinho, estou fazendo uma peça que o foco é o desamparo. Ela disse, ai. E ela é meio bruxa, eu disse, ai, por que? E ela disse, opa, você está mexendo com uma palavra muito forte e ela tinha razão. Porque, olha, eu montei, fiz todo o planejamento, eu tenho a lei Rouanet, tenho condições de captar até 350 mil e a peça nunca saiu. Até que um dia eu resolvi ir para um espaço maravilhoso que tem no Rio, que uma aluna minha da faculdade, ela administra a parte teatral. E eu disse, Joyce, pelo amor de Deus, me leva para lá, porque eu já formei toda a equipe, mas eu acho que eles não estão acreditando nesse trabalho. Porque é um trabalho pós-dramático, que é a coisa que eu mais adoro, que é o teatro contemporâneo, que não é só no texto-centrismo, não é só texto de teatro, ele pega tudo, teatro, música, qualquer coisa, e mistura naquilo ali. Aí eu fiz a apresentação, fiz uma leitura dramática. Ivete, fez tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso, numa noite para 80 pessoas. Então eu fiquei confiante que aquilo era o que eu tinha que levar adiante esse projeto, esse meu solo. E eu ainda continuo achando que eu vou montar. E agora vai montar aqui? Aqui em Porto Alegre. Tem várias coisas que mudaram. Agora eu decidi, eu estou muito forte na parte da escrita, eu vou escrever, eu vou fazer toda a dramaturgia minha, eu vou dirigir e o Luiz Arthur vai fazer a orientação. Ele esteve aqui agora e ele disse, sim, porque ele estava lá no dia da estreia, eu convidei ele e o Antônio Gilberto, que é diretor de artes cênicas da Funarte, chamei os dois porque os dois são terrivelmente críticos. Eu disse, olha aqui, se não dá, avisa, está pronto esse espetáculo, está pronto esse espetáculo. E tu, de certa forma, estás com tudo pronto para apresentar esse espetáculo fora daqui na hora que tu quiseres. que tu quiseres.